Histórico, capítulo de número 16, e o verso de número 6, e o verso de número 7. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus! Todos encontraram? Diga amém! Primeiro Samuel, livro histórico, capítulo de número 16, verso de número 6, diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, Porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, Porém, o Senhor olha para o coração. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Ó Pai, acabamos de ler a Tua santa e soberana palavra. Palavra essa, Senhor, que é poderosa por si só. Ó Pai, palavra essa que é lâmpada para os nossos pés, É luz para o nosso caminho. Palavra essa que fortalece o caído, Fortalece o homem é como um favo de mel para os nossos lábios. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és, Senhor, maravilhoso. Tu és o conselheiro. Tu és o Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas. E sabe o que o meu irmão e a minha irmã necessitam nessa noite. Tu sabe o que a Tua igreja necessita nessa noite. Portanto, Senhor, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. E na contramão, ó Pai, do sistema deste mundo. E glorificarmos o Teu nome, Porque Tu és o único que pode mudar a nossa história. Te louvamos e a igreja diga Amém. Tome o Teu assento, por gentileza. E vamos apreciar nessa noite a palavra do Senhor. Que eu quero falar sobre o tema O Deus que não olha para a aparência. Um Deus que não está preocupado com a aparência. Mas um Deus que está olhando para o homem E olhando a determinação deste homem. Deus está olhando para mim Deus está olhando para você Para a humanidade E olhando se você está perseverando nessa situação Se você tem um coração voluntário Se você é humilde para compreender as coisas do Senhor Se você é fiel ao Senhor Independente da circunstância Se você verdadeiramente está entendendo Que você precisa obedecer a este Deus Se você entender que você precisa Ter esta fé A qual Ele mesmo colocou dentro do ser humano Para o adorar Para confiar Para acreditar Que Ele é poderoso Para fazer o impossível Se tornar possível Na tua e na minha vida Diga glórias a Deus por isso Deus não está preocupado com a tua altura Com a altura do homem Com a aparência do homem Se os olhos são azuis Claro, castanho A nacionalidade Deus não está preocupado Em saber aonde este homem nasceu Essa mulher nasceu De onde veio Qual é o nome do pai Qual é o nome da mãe Não, Deus está olhando para mim Para você e dizendo Eu vou te achar Porque eu estou te procurando Já faz tempo E você não vai fugir da minha presença Porque eu tenho algo Para derramar sobre a tua cabeça Aleluia Nós precisamos entender, irmãos Dentro desta campanha Daquilo que Deus está falando conosco Conhecer a forma de trabalhar deste Deus Do Deus Do Deus o qual nós servimos Compreender qual é o desejo dele Para a humanidade Compreender como ele enxerga as coisas Como o Senhor está vendo a situação atual Precisamos compreender que ele Sendo o soberano eterno E tendo em nós a sua imagem E a sua semelhança E eu já expliquei que não é essa imagem exterior Mas sim é algo que Deus colocou Dentro do ser humano Para que verdadeiramente Venhamos compreender Como Deus é Como Deus trabalha A maior luta do ser humano A maior dificuldade do ser humano É consigo mesmo É com o sistema É com o mundo Com aquilo que o mundo Ele está Passando para as pessoas Aquilo que o mundo está Proporcionando para a pessoa E nós encontramos Nas escrituras O Senhor falando Que aquele Que é amigo do mundo Ele se torna inimigo de Deus E eu preciso Entender e conhecer a Deus Para me entender O que esse versículo Está falando Comigo O porquê Que o mundo É meu adversário Porque o mundo Não trabalha Dentro do sistema de Deus O mundo O mundo não trabalha Dentro daquilo Que Deus estabeleceu Para o homem O mundo Ele vai na contramão Daquilo que as escrituras Nos diz Nós sabemos que Quando O império da Grécia Ela Domina A Síria Domina os médios E persas A Grécia Introduziu Esse costume Que está até hoje No nosso meio Que está até hoje No meio da humanidade É o sistema Como eu tenho Vindo falar Para vocês Tenho falado E ministrado Para vocês De que quem tem Quer mais Que o poder Está naquele Que tem Dinheiro Que a beleza É aquilo que É mais importante Para o homem Ou para a mulher Que eu preciso É uma filosofia É um sistema Que está no mundo Que leva o homem E contra os princípios De Deus Vou te dizer Alguns dele Em que o homem A sociedade Cobra O mundo Cobra o que? Uma beleza Exige Das pessoas Dos homens Ser musculoso Ser forte Ser malhado Precisa ir a uma academia E eu não estou falando Aqui de academia Eu estou falando Do sistema Que o mundo Obriga as pessoas A se infiltrar nele Porque a pessoa Olha para o espelho E se preocupa Com a beleza Se aparece uma ruga Ela logo Fica preocupada E isso agora Para os homens Também um homem Logo já fica preocupado Uma ruga Está aparecendo O cabelo Está caindo E o mundo Existe isso Do ser humano A beleza A estética Ter um corpo Sarado Malhado Porque senão Não dá ibope Não vai aparecer Nos altidorm Não é assim? As modelos Tem que ser aquela Mulher magra Aquela tripa Seca Para fazer sucesso Porque se for Uma Um pouco cheinha Por causa do seu corpo Da sua formação O mundo A sociedade O sistema A rejeita Não tem que ter Tem que acompanhar O currículo Exigido Pelos homens Pelo sistema As roupas Sensuais A moda Em que as pessoas O mundo Os estilistas Colocam Diante da população Esta é a moda Esta é a moda Este é o sistema Vai procurar um emprego E tem todo lá Um currículo Exigido Não vai pegar Nenhuma pessoa Magrinho Para fazer um filme De boxe Não tem que ser Alguém forte Porque é o que É exigido Dentro deste sistema Então nós encontramos Aqui Um mundo Uma sociedade Que está Indo contra O sistema De Deus Um caminho Totalmente Diferente Do caminho Que o Senhor Tem para A igreja Dele Porque Deus Ele não olha Para a aparência Não que ela Não seja importante E vocês estão Entendendo Diga glória a Deus Mas Para Deus Não importa A cor da pele Para Deus Não importa Se está cheinho Ou está magrinho Ou se está Sarado Forte Para Deus Não importa A cor do cabelo Para Deus Não importa A cor dos olhos Para Deus Não importa A eloquência De um homem Não importa O estudo De um homem Não que não seja Importante Mas para Deus Isso não é necessariamente Importante Para ele Se é Tem um estudo Se é sábio Se é doutor Se tem faculdade Se não tem Ou se é analfabeto E ainda não sabe Escrever o nome Para Deus Nada disso Tem valor Porque Deus Está olhando Para o coração Do homem Deus está olhando Para o interior Do homem Deus não quer Que ninguém Se perca Deus não faz Acepção De pessoas Há vários Versículos Que falam Romanos 2.1 Diz que Deus Não faz Parcialidade Acepção De pessoas Para ele Todos são iguais Porque todos Foram feitos Do seu próprio DNA E é essa cultura Que nós temos Que compreender Que nós vivemos Dentro de um sistema Uma cultura Que é falida Que não é cultura Não é o projeto De Deus E se eu vivo E se eu me Me posiciono Dentro dessa cultura Que hoje vivemos Se eu entro De cabeça Nela Eu não vou conseguir Ver Compreender Entender Os mistérios Do Senhor Para a nossa vida Eu vou ficar Fazendo Acepção De pessoas Eu vou olhar Para as pessoas Porque é natural Do ser humano Porque nós estamos No sistema Há milhares de anos Nós crescemos Fazendo acepção De pessoas Nós crescemos Olhando E dizendo Mas ele Mas ela As crianças Fazendo assim Porém O Senhor Está nessa noite Nos despertando Despertando você Nessa noite O mundo Ele usa as pessoas E joga fora O mundo Usa as pessoas Usa o sistema É simplesmente Para manipular As pessoas Você não é manipulado Por ninguém Você é cheio Da presença Do Espírito Santo É ele Que conduz A tua vida É ele Que conduz A minha vida E nós fazemos A vontade dele E não a vontade Do mundo É por isso Que o mundo É adversário É por isso Que eu não posso Olhar Para o mundo Porque o mundo Ele quer me levar Contra o sistema De Deus A me preocupar Com situações Em que Deus Em que Deus fala Que o nosso amanhã Não nos pertence O Senhor Chega para o seu povo E diz Olha É melhor ir Num funeral Do que ir Numa festa Ele está ensinando O sistema Ele está mostrando Para a humanidade Que num funeral O ser humano Sai dali Pensativo Ele sai dali Pensando Nas coisas Que ele já andou fazendo Ele sai dali Com a cabeça Liberando perdão Ele sai dali Dirigindo o seu automóvel Obedecendo A lei de trânsito Nas regras Por quê? Porque aquela situação Incomoda É melhor ir No funeral Do que ir Em uma festa Uma festa Em que o mundo O sistema grego Vamos festejar Vamos nos alegrar E não que Nós não nos alegramos Mas o mundo Oferece algo Que é bebida Que são as drogas Roupas sensuais E tantas coisas Em que vem contra Os propósitos De Deus Olhe para o teu irmão O Senhor não olha A aparência O Senhor está olhando O interior Aleluia Olha o que Jesus Fala em Mateus Capítulo 11 E o verso De número 25 Naquela ocasião Jesus diz Eu te louvo Pai Senhor dos céus E da terra Porque escondeste Essas coisas Dos sábios E cultos E as revelaste Aos pequeninos Sim pai Pois assim foi Do teu agrado Todas as coisas Me foram entregues Por meu pai Ninguém conhece O filho A não ser o pai E ninguém conhece O pai A não ser o filho E aqueles A quem o filho Quiser revelar Vem a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu darei Descanso a vocês Tomem sobre Sobre mim O meu jugo E aprendam de mim Pois Que sou manso E humilde De coração Acharais descanso Para a vossa alma Olha o que o Senhor Está dizendo Ele não lança Ninguém fora Ele não revelou Aos sábios E ao culto Mas aos pequeninos Porque Deus É Deus Que confunde O sábio Deus É Deus Que o homem Vem com a sua sabedoria E Deus diz Ei Foi eu que te formei Eu estou no controle Eu revelo Para quem eu quero É o sistema De Deus Não é o sistema Do mundo E eu quero que você Entenda isso Não olhe para o sistema Do mundo O sistema do mundo É aquele que está Com o microfone Aquele que está Na frente Aquele que é o pós Aquele que é o Senhor Ele pode todas as coisas Não Quem pode todas as coisas É o Senhor dos Exércitos É o Senhor dos Exércitos É o seu nome Ele pode Ele tem todo o poder Mas o sistema diz Que você precisa Estar à frente Ter uma posição Você precisa Ter dinheiro Porque senão Ninguém olha para você Porém para Deus Não é assim Deus não está Preocupado Com aquela mansão Deus não está Preocupado Com aquele yate Não Deus está olhando Para as intenções Do teu coração Quais são Quais são o seu propósito Para o reino de Deus O que você tem colocado Diante dele Porque para o mundo O humilde Não quer dizer nada Para o mundo Muitas das vezes O humilde É colocado como um tolo Porém para o reino de Deus O humilde Ele é sábio O humilde será exaltado Diante do Senhor É isso que a palavra De Deus diz Mas para o mundo Diz Que Que não é assim O mundo diz Que aquele que Que tem dinheiro Ele tem poder Mas para o Senhor Não Aquele que nada tem Nada tem Tem a salvação Tem o reino de Deus Aquele que ganha uma alma É mais rico Do que o mundo inteiro Porque a visão de Deus É outra A visão do Senhor Vai na contramão Do sistema Vai contra o processo Vai contra tudo aquilo Que o mundo Nos induz A olhar A cobiçar Todos nós Olhamos Para situações E queremos Porque a situação Fomos criados assim Porém o Senhor Está nos despertando Filho Minha filha Olha para as minhas Para a minha palavra Olha para as escrituras Eu sou Deus Que não faço acepção Eu sou Deus Que não Que não vira o rosto Para aquele que está Com o mal trapilho Do outro lado Eu não viro o rosto Para aquele que está Perdido Na lama do pecado A prostituta Aquele drogado Eu não viro o rosto Eu não faço acepção Deles Porque eles também São amados Do Senhor Mas a sociedade O que o mundo diz Que morra Quem mandou procurar Quem mandou ir Eu avisei É o sistema grego É o sistema Em que nós vivemos Em que as vezes Tem até crente Dizendo Eu não faço mais Não ponho mais a mão Aonde está a misericórdia Aonde está o amor As vezes pessoas Que estão Vivendo em situações Erradas Mas diante da sociedade Está tudo bem Não é assim? Diante da sociedade O que a sociedade diz Não vai faltar Quem bate no ombro E dizer Está tudo bem O que o Senhor Está dizendo Tem nada a ver Deus ama todos Não é assim? Deus ama todo mundo Deus ama Porém Deus é fogo Consumidor Deus é justiça Deus é longânimo Deus é misericordioso Mas Ele trata Com o ser humano Mas as pessoas Vão dizer Nada Está tudo bem Vamos curtir a vida Vamos para a balada Vamos fazer festa Sistema do mundo Sistema do mundo Mas aonde está a alma Sofrendo Porque o Espírito Santo Está ali Filho Aonde você está Como foi feita a abertura O homem pecou Longe dos caminhos Do Senhor E Deus ainda Procurando o homem Dizendo Adão Aonde você está Adão Aonde você está Eu tenho Um algo para ti Adão Adão Aonde você está O amor de Deus Mesmo com aquele Que está caído Mesmo com aquele Que traiu Mesmo aquele Que te abandonou Mesmo aquele Que te apunhalou Pelas costas Você Tem que agir Com os mesmos Sentimentos Que houve Em Cristo Jesus Eu perdoo Eu estendo A minha mão Eu estou aqui De novo Para ajudar Aleluia Mas o mundo Não é assim Você vai encontrar Pessoas para te convidar Para ir Em muitos lugares Mas é pouco Que te convida Para ir à igreja Do Senhor É pouco Que te convida Para ouvir Uma ministração É poucos Que convida Para ir Num culto No lar Mas para ir Nas baladas Para ir Nos lugares Não falta Convite Para ir Nas festas Não falta Convite Para ir Aos passeios Aos piqueniques Aos churrascos Não falta Convite Sistema Do mundo Há poucos dias Eu ouvi Uma palavra A pastora Lina Me disse E a pessoa Com tudo programado Para vir à igreja E a outra Pessoa Sabia E disse Não Você vai Na igreja E aquela Pessoa Ela pegou E disse Ela fez de Tudo Para que eu Atrasasse Se eu não Conseguisse Ir à igreja É o mundo O mundo É assim O mundo Quer impedir Você de Vão O sistema O cansaço A carga De trabalho Alcança Tantas coisas Que fazemos Que é nos impedir Nos engolir Nos afastar Da presença Desse Deus Mas o texto Que nós lemos Diz que O Senhor Manda o profeta Samuel Na casa De Jessé O Pelemita Ele tinha Oito filhos E o Senhor Havia rejeitado Saú Saú Era escolhido Por Deus E de boa Aparência Vem comigo No texto Abre aí Em primeiro Samuel Capítulo De número Nove E verso De número Dois Diz assim O texto Saú Filho de Kids Ele tinha Um filho Chamado Saú Jovem De boa De boa Aparência Sem igual Entre os Israelitas Os mais Altos Batiam Em seu Ombro Saú Tinha Boa Aparência Saú Ele Começou Bem Mas Mas ele Perdeu As oportunidades Que Deus Havia Dado A ele Olha Para o teu irmão Diga para ele Assim Aparência Não determina Rei O que determina O reinado De um homem É a obediência É a fidelidade É o compromisso Saú Bonito Forte Alto Escolhido Pelos Israelita Olha para o teu irmão Diga para ele Assim Você Ponto o dedo Para ele Mesmo E diga para ele Assim Você Não anda No curso Deste Se você Tem a marca Do Espírito Santo Se você Tem a presença Do Espírito Santo Você Não anda Segundo o curso Deste mundo Bate palma Para Jesus O que o seu amigo Faz O teu vizinho Faz Você não faz Mas passou E aquele rapaz Lá Que é o crente Eu vi o crente Fazendo isso Se é crente Não anda No curso Deste mundo Romanos Capítulo De número 12 Verso De número 2 Diz assim Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da sua Vossa mente Para que Experimenteis Qual seja A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Está dizendo Está dizendo Em outra versão Não vos Amoldem Ao padrão Deste mundo Não se assemelhe Com o padrão Deste mundo Mas transformem A vossa mente Transformem a vossa mente Eles fazem O mundo anda assim Mas você anda Para cá Você faz diferente Por isso que Paulo Ele diz Que as armas Da nossa milícia Não são Carnais Mas são espirituais Poderosas em Cristo Para destruir Toda altivez Todo conselho Todo levante Do adversário Contra a nossa vida Porque o sistema É outro As pessoas Vão te caluniar Você vai orar Você não vai revidar As pessoas Vão falar mal de você Você vai orar Apresentar A tua causa Diante daquele Que é soberano E vai dizer Deus Esta causa Essa afronta Não é minha Essa afronta É de Sennacherib É do cão Senhor Entra na minha causa Eu te apresento Isso aqui Agora não é mais meu Senhor É teu Aixe Conforme o teu querer Israel O que a nação De Israel fez? Queremos um rei Olhando Para o mundo Olhando Para o sistema Do mundo Eles disseram Queremos um rei 1 Samuel 8 19 e 20 Todavia o povo Recusou-se a ouvir Samuel E disse Não Queremos Não Queremos ter um rei Seremos Como todas as outras nações Um rei nos governará E sairá A nossa frente Para combater As nossas batalhas A nação De Israel Diz Eu quero ser Como os filisteus Os filisteus Têm rei Os amorreus Têm rei Os jebusseus Têm rei Os gigasseus Têm rei Os amalequitas Têm rei Faraó No Egito É o rei É o governador Queremos um rei Só que nós Nós temos O rei Dos reis Senhor Dos senhores Nós não temos Um Deus Que está com a mão mirrada Nós temos um Deus Que está com a mão estendida Um Deus poderoso Um Deus que faz Um Deus que opera E um Deus que está Me procurando Glória a Deus Olha para o teu irmão Digo para você Ele vai te achar Não se preocupe Aleluia Não se precipite Com Saúl Não perca o teu reinado Que poderia ser Marcado por Deus Calibado por Deus Por causa de uma Precipitação Saúl perde Porque se precipita Saúl perde O seu reinado Porque ele não espera A voz do profeta Samuel Porque ele não aguarda O tempo determinado Pelo profeta Ele faz O que não deveria fazer E naquele dia Deus olhou para ele E disse Samuel Samuel Diga a Saúl Que ele se precipitou E hoje o reinado dele Não vai ser mais Permanente E Deus Andou procurando Alguém E ele te encontrou Você é o Davi Dessa geração Enquanto todos Olhavam Para a aparência Deus já havia escolhido Aquele que iria Ocupar O lugar de Saúl A Bíblia nos fala Que Saúl agora é rejeitado Não querem mais Saúl Mas ele continua No reinado Mas Deus diz O profeta Samuel Samuel Vai na casa de Jessé O Belemita Porque ali Eu tenho provido Para o meu povo Um rei Um homem Segundo o meu coração Ei irmão Davi ainda era jovem Davi ainda era um adolescente Mas Deus já havia Marcado Davi Deus já havia Olhado para Davi E contemplado A atitude dele Visto a obediência dele A fidelidade dele A determinação dele A perseverança dele A constância dele O cuidado dele Com aquelas ovelhas Davi estava ali Cuidando Protegendo Dando a sua vida Por aquelas ovelhas E Deus estava Com os seus olhos Como chama de fogo Contemplando Dizendo É você Davi É você Davi Te escolhi Te achei Vou mandar o profeta Vou derramar olhos Sobre a tua cabeça Aleluia Aquilo que Deus determinou Vai acontecer na tua vida Olha para o teu irmão Que o filho Aquilo que Deus determinou Na tua vida Vai acontecer Você não precisa ir atrás Deus envia o profeta Eu creio assim Eu creio nessa palavra Eu creio nessa palavra O Senhor me acha Isso já aconteceu na minha vida O Senhor me encontrou Eu não fui atrás O Senhor me achou O Senhor me tirou de trás Nos cantos Escondido E me trouxe pela mão E disse Eu sou contigo Vou fazer a obra na tua vida E você faz do meu jeito Tu não é capaz Tu não pode Tu não tem cultura Tu não tem nada Mas eu sou tudo na tua vida Oh aleluia por isso Oh glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia nos diz Que Jessé então Providencia Passar Eliabe Eliabe Quando Saúl O profeta Escolhido Pouca de Deus Quando olhou para Eliabe E disse a eles Olha para o teu irmão Digo assim Se Samuel errou Você também errou É verdade É verdade Samuel olhou e disse Azeite nele Vou acabar com esse negócio agora Eis o rei de Israel E Deus responde o que? Samuel Oh Samuel Não atente Samuel Para a aparência Nem para a altura Samuel Isso é coisa do mundo O mundo olha assim Eu vejo Deus dando uma correção Ao profeta Samuel Samuel Para, 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 para Vejo Deus parando tudo E dizendo Samuel Vem aqui A aparência Não determina rei nada Samuel era bonito Samuel Esqueceu? Foi você que ungiu a cabeça dele Esqueceu Samuel? Ele era alto Samuel Quem sabe Samuel Você esqueceu? Eu não olho para a altura Não determina rei Samuel, Samuel Eu não olho como os homens olham Eu não estou observando A humanidade como vocês olham Eu estou olhando para o interior Samuel Eu estou olhando para o coração do homem Samuel Se ele abre Não é o escolhido Olha para Deus Deus está no controle Deus sabe de todas as coisas Você encontra depois Ele abre Quando Davi vai lutar contra Golias Ele abre invejoso Ele abre mentiroso Ele abre covarde Ele abre que estava com medo Quando o filisteu Bratava naquele monte Ele abre e se escondia com medo Deus não escolhe covarde Deus escolhe valente Deus escolhe aquele que ele já está contemplando Mas escondida quando ninguém vê Deus está olhando para ele E ele está enfrentando o leão Ele está enfrentando o urso E ele está dizendo Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos Mas essa ovelha não vai ser devorada pelo leão Não vai ser devorada pelo urso O Senhor dos Exércitos é o meu escudo Hoje eu vou me dar força E ele dá força na hora da pele Ele abre Se fosse rei Seria um outro vexame Uma outra tristeza Aquele rei que não vai à frente Aquele rei que manda os outros Já viu isso? Mas não O Senhor diz Samuel Manda ele a passar A aparência não serve A altura não serve A estatura não serve Manda passar Não quero Está rejeitado Mas para o mundo seria Aceito Quantas irmãs querem casar Não, mas tem que ser Olhos azuis Eu não sei o que tem nos olhos azuis Eu acho tão bonitos os meus olhos Tem que ser olhos azuis Tem que ser olhos castanhos O irmão Carlos Alberto Deus operando o milagre nele E ele falando Meu olho está à direita Ficando azul Eu falei assim Vai ter que ser um grande milagre de Deus Só se for uma lente de contato Que eu vou comprar para você E as irmãs ficam Tem que ser assim Igual ele abre Forte A altura Não tem que estar bem Tem que estar na academia Porque O mundo Jeová tem que pingar o colírio nos seus olhos E dizer Vale mais aquele que te ama Aquele que cuida de você Aquele que te respeita Aquele que te protege Aquele em qual você está insegura Aquele que é homem de Deus E que tem a marca Do Senhor na vida dele Esse é o projeto de Deus Ele pode ser um pouquinho baixinho Ele pode ser magrinho Ele pode ter um cabelo Meio assim Meio esquisitinho Ou não ter cabelo A gente põe uma peruca A gente faz qualquer coisa Mas o importante é o interior Aleluia O mundo olha o exterior O mundo quer te mostrar o exterior O rapaz está ali Eu quero casar Com aquela moça bonita E ela tem que ser Aquela igual a Gisele Aquela menina E tal E ele faz E acontece E tem um projeto Um sonho Luciférico Na mente dele Porque tudo dele Tem que ser assim Assim E ele não permite Deus ou Deus Tem que ser Tem que ser Tem que ser Do jeito de Deus Jesus na cruz do Calvário Ele diz Pai Seja feita a tua vontade Você não encontra a gente Orando e dizendo Pai Escolhe o varão A varouva Mas tem que ser da tua vontade Jeová então diz Abre o olho Que eu vou te mostrar Aí abre o olho E mostra Não senhor Isso não Isso não pode senhor Isso é a resposta contrária senhor Irmão Isso não vem Isso não dá certo Eu vou repreender Esses pensamentos Mas é Deus Que está escolhendo Deus que está mostrando É aquele mesmo Aquele meio Meio ali Mas é ele Deus escolheu O rapaz É a mesma coisa Ele olha E aquela moça Tem que ser assim E Só que não serve Aquilo é Jezabel Purim Aquilo que precisa Passar por libertação Tem que ter a marca Não tem a marca E o Espírito Santo Está procurando alguém Que tenha a marca Do Espírito Para se unir a você Porque julgo Desigual Vai contra os princípios De Deus Vamos colocar em três Já passei do horário Nem entendi A mensagem Então Samuel Agora Manda chamar O próximo E quem vem Abinadab 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 é um outro Eloquente Sabia falar O mundo gosta Quem pega o microfone E fala bonito E não erra um português E ele está por dentro De tudo E a igreja E a igreja precisa De um dicionário Para a mão Para poder entender Aquelas palavras E é uma palavra É uma palavra de um doutorado E ele estava no dia No dia da peleja Contra Golias Que estava com medo Então Samuel diz Passa o terceiro E vem Samar E Samar Samar chegou E talvez E talvez Esse é muito sábio Esse tem uma sabedoria Esse Samar Olha Ele não é forte Não Ele não tem Essa estatura De Ele abre Mas se ele é Ó Ele é inteligente Muito sábio E o Senhor diz Não quero Sabe por quê? Deus escolhe através Como disse o apóstolo Paulo As coisas que Fracas Para confundir As fortes Deus escolhe as coisas Loucas Para confundir as sábias Deus escolhe as coisas Que não são Para confundir as que são Deus escolhe as coisas Viz E desprezíveis Neste mundo Para aniquilar Aquelas que Pensa que são Para que nenhuma Carne Nenhum homem Pense Vangloriar É Deus que escolhe E passou o quarto Passou o quinto Passou o sexto Passou o sétimo Filho de Jeusé E Samuel então diz Acabou os concebos Quem sabe o profeta Até pensou Será que Deus não ganhou? Será que Deus Errei a casa? Deus não se engana É porque a sociedade Está escondendo Aquele que é escolhido As vezes o pai A família No sentido do mundo Está escondendo Aquele que é escolhido Mas não se esconde De Deus Deus está olhando Deus está olhando E o Espírito Santo Está procurando Procurando Onde é que ele está Onde é que ele está Ela pecou Ele fez Não tem problema Eu estou aqui Para limpar Purificar Para trazer de volta E então Samuel diz Acabou os concebos Então Jeusé Diz o texto Se lembrou Que tinha noito Talvez se esqueceram de você Talvez você está lá em Lodebar Talvez você está sem esperança Talvez você não recebeu o convite Para o jantar Mas enquanto você não chegar Ninguém vai comer Ninguém vai ter festa Porque a festa só vai acontecer Por causa de você Olha o teu irmão Diz pra ele A festa só vai acontecer Quando você chega na mesa Isso é forte Manda chamar Davi Vou finalizar Manda chamar Davi Mandaram chamar Davi E eu queria Eu queria Eu queria estar lá Eu queria Eu queria Vê a cara de Eliab De Abinadab De Samar Dos outros quatro irmãos Olhando pro Pro pirralhinho de Davi chegando Cheirando a ovelha Cheirando o mato Havia um esquecido Por todos Mandaram chamar Davi E quando Davi Chega O Senhor O Senhor brada No ouvido De Samuel Dizendo Levanta-te Porque esse é o escondido Derrama um azeite Sobre a cabeça dele Porque hoje Eu separo ele A rei de Israel Oh Aleluia Deus é especialista Em pegar os escondidos Deus é especialista Em pegar aquilo Que está escondido Por de trás Escondidinho ali Meio se esquivando Deus é especialista Para falar É você É você Que vai confundir Os fortes É você Que vai confundir Os sábios É você É você É você O meu escondido Porque o mundo Não te quer A sociedade Vira as costas Para ti Como fez com Jesus Muitos te abandonam Te criticam Para mal de ti Mas o Senhor Está olhando e dizendo Ele é meu escondido Eu fui com o jeito dele Eu vi aquela peleja Aquele dia E eu não vou abandonar Eu vou Escolher Talvez O azeite ainda Não chegou até você Mas Tenha os princípios de Davi Mantenha-se fiel Mantenha-se fiel Mantenha-se constante Escute isso que o Senhor Está te dizendo Mantenha-se Fiel Obediente Fecha a boca Fica quieto Faça a luta Como o bom combate Fica quietinho Porque o Senhor Está Te vendo Enquanto muitos Estão pensando Que somos escolhidos O Senhor Vai chamar A tua senha Vai te escolher E vai te dizer Ele Ela É a minha escolhida Feche seus olhos Eu quero fazer Essa oração Nessa noite E finalizar Esse culto Nessa noite Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Oh aleluia Oh glórias Eu não vou chamar você Para vir aqui a frente Porque eu creio Que o Senhor Já te achou O Senhor Já te encontrou Senhor Abençoe Esses pedidos Abençoe Senhor Esses pedidos Essas chaves Que estão Aqui nesta mesa Deus As aboas Esses pedidos Apresentamos Diante de Ti A tua bênção Oh Pai Que o Senhor Venha quebrar Senhor O arco E cortar a lança Abençoado Teu povo A vitória A vitória Os jovens Senhor Oh Pai Os adolescentes Abençoe O Senhor Tudo que está Nesta mesa Seja consagrado E abençoado Por Ti Os pedidos Oh Pai Senhor A vida do Carlos Almeida A vida da nossa irmã Regina Senhor Me cita Da vitória Meu Pai O Senhor Nos procurou O Senhor Nos encontrou Não há nada Senhor Que fica o fundo Aos Teus olhos Portanto Nesta noite O belo milagre Na vida do meu irmão Da minha irmã Senhor Ensina a ele Senhor Que vá quieto Ensina a ela Senhor A orar Ensina a ela Senhor A esperar Porque o leão Se levanta O osso Se levanta Mas o Senhor Oh Pai É aquele que adece O homem Para peleja Tu és aquele Que levando O homem Na vitória Oh Pai Honra a eles O Senhor Nesses dias Para a glória Do Teu nome Oh que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor De Deus Pai E a comunhão Do amado Espírito Santo E a igreja Do Senhor Diga Amém Amém